Felicidade é alcançar suas conquistas e a dos outros, juntos. Sendo cada vez mais grato por elas. É ter coragem de ressignificar os sonhos e mudar os planos se for preciso. Pois coragem não é a falta de medo, é a atitude de nunca desistir. Então acredite e faça acontecer. Vita Residencial. O novo nasce do desafio. Vita Residencial.